Fala galera, beleza? Aqui é Ian E bom, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco baixo né Porque já são meia noite e meia E eu tô meio virando a noite aí fazendo meus dv de casa que eu não fiz É... eu não fiz meus dv de casa Então, é... porque a tarde inteira foi muito corrido né Aí eu fui lá e eu tô fazendo agora Então deixa o like e se inscreve E eu vou mostrar pra vocês o para-caso que eu tô fazendo Então eu tô fazendo um dv ali E não deixa o like, se inscreve aí no botão e inscreva-se É... até o próximo vídeo, valeu, falou E fui Esse vídeo foi rápido e só pra mostrar pra vocês mesmo O que eu tô fazendo agora aí E lembrando o seu meia noite e meia aí Deixa o like, se inscreve e tchau E aí... E aí... E aí...